Olá, eu sou a Andresa Salles e eu tenho uma super novidade pra você. Nova Friburgo ganhou uma agência do Cicobi Crédio Rochas, no bairro Prado. São instalações modernas, confortáveis, uma super infraestrutura e, claro, uma equipe preparada pra atender bem os seus associados. Veja como foi essa inauguração. Nós do Cicobi Crédio Rochas temos um prazer muito grande de estar chegando aqui na região. Cada vez que eu venho aqui eu fico encantado com as potencialidades, aquilo que representa a cidade aqui nos negócios, no comércio, indústria, agropecuária. E eu tenho certeza que a cooperativa vai poder contribuir muito pro crescimento de toda a economia aqui como um todo. O nosso projeto aqui na cidade é realmente trabalhar essa parceria com empresários locais. A cooperativa tem um trabalho diferente do sistema financeiro tradicional, que é mais desenhar produtos específicos pra cada empresário, pra cada setor. Fazer um trabalho diferente junto com o empresário de área local, com o objetivo de crescer junto. A instituição financeira, ela vem a trazer uma justiça financeira com diferencial de pertencimento à instituição, onde temos todos os serviços e portfólio bancários. O município de Novo de Burgo já abriu as portas pra que a gente estreite os laços e tenha a possibilidade aí de fazer convênios que gerarão benefícios, inclusive, pro funcionalismo público municipal. Eu tenho certeza que esse investimento, esse empreendimento, há de gerar muitas coisas boas aí pra nossa cidade. Viemos pra agregar, viemos pra multiplicar. Trazer a prática da justiça financeira pra você, empresário. Sejam bem-vindos ao sistema Cicobi Credit Rocha.